As profecias dizem que o Fimbo Winter leva ao Ragnarok. Teremos guerra! O Ragnarok está próximo e muitas pessoas já especulam qual pode ser a possível história do game de Santa Mônica Studios. E com isso, eu resolvi falar nesse vídeo um pouco sobre como pode ser o próximo game. E explicar para quem não conhece um pouco mais sobre a mitologia nórdica para que vocês, assim como nós, comecem a especular sobre qual poderá ser a possível história do jogo. Fala, games e amantes de games, tudo bem? No vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês esse vídeo falando sobre como pode ser a próxima história de God of War Ragnarok. E ajudar vocês também a conhecer um pouco melhor a mitologia nórdica. Lembrando que esse vídeo não passa de uma especulação do que pode ser o game, tá galera? Caso você ache essa teoria diferente da que você havia imaginado, fique à vontade para contar a sua versão aqui nos comentários. Ou no nosso grupo do WhatsApp que eu sempre deixo aqui na descrição ou no comentário fixado. Até porque no WhatsApp podemos discutir melhor algumas teorias com vocês. E não se esqueça de deixar o seu like no início do vídeo, pois isso ajuda bastante na divulgação. Além de você acabar colaborando e muito com o canal. Mas agora, chega de enrolação e bora para o vídeo. No final do último jogo, Atreus e Kratos acordam com o som de um trovão anos depois após o final da aventura de 2018. De repente, Thor surge carregando o seu Mjolnir. Thor finalmente chega motivado a vingar seus filhos. Para quem não se lembra, Kratos mata Magni, o filho favorito de Thor. E seu irmão Modi consegue fugir para Asgard. No entanto, ele acaba sendo espancado pelo próprio pai por ter abandonado o irmão. O jogo menciona que Thor é o maior assassino de gigantes da história. Sendo o principal responsável pela extinção da raça. Essa informação certamente será importante no próximo jogo. Afinal, Atreus é metade gigante. Durante o game, Mime menciona que Thor e a Serpente do Mundo se odeiam em seus inimigos mortais. Dando um spoiler sobre uma possível batalha entre Thor e a Serpente no jogo. O que já era esperado, já que na história do Ragnarok, Thor enfrenta a Serpente do Mundo. Odin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a Serpente do Mundo detesta aquele carro. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Assim como nos mitos, os eventos de Ragnarok sucedem a morte de Baldur. Segundo os registros antigos, Loki engatilhou os principais eventos capazes de causar o fim de Winter. No jogo, mesmo com participação indireta, o filho de Kratos pode ter um papel decisivo ao iniciar a guerra. Porém, de acordo com o trailer do game, a intenção da dupla é não deixar essa catástrofe acontecer. Para quem não sabe, Ragnarok, traduzido do Norte com Antigos, significa consumação do destino dos poderes supremos. E faz menção à suposta crença dos povos vikings nos eventos que levariam ao final do universo e na destruição de seus deuses. Nessa crença nórdica, uma sucessão de eventos catastróficos provocaria a destruição do universo e o surgimento de um outro universo. Que seria repovoado por um casal de humanos sobreviventes e governado por deuses renascidos. Os eventos de Ragnarok seriam antecedidos pelo prelúdio de um longo ciclo de três invernos seguidos em que haveria terríveis geadas. E no qual a violência e o caos seriam disseminados pelo mundo. Durante o caos do Ragnarok, o Sol e a Lua, eternamente perseguidos pelos lobos Skull e Hath, seriam alcançados e devorados por outro lobo chamado Managam. Após isso, os filhos de Loki marchariam por sobre Midgar e travariam a batalha com os deuses. Os filhos de Loki eram o lobo Fenri, a serpente do mundo chamado Jormungan e a deusa do mundo dos mortos, Hel. Todos eram filhos de Loki com uma giganta chamada Angborda. Além disso, Loki navegando no Nago Far, o navio feito com o resto de unhas dos mortos, junto com Ymir, o líder do exército dos gigantes de gelo seria encaminhado para o local da batalha. Por fim, Surto, liderando os gigantes de fogo, destruiria Bifrost, a ponte que ligava Midgar a Asgard. E então, todos seriam reunidos em Vigret, a grande planície onde ocorreria a batalha final. Quando esses eventos acontecessem, Rendon, o guardião da Bifrost e de Asgard, soaria sua trombeta e os deuses nórdicos reuniriam-se com seus exércitos para travar a batalha. O exército que lutaria contra as forças de Loki serão formada pelo conjunto dos deuses nórdicos, junto das valquírias e dos guerreiros escolhidos por Odin. Na história, Odin lutará contra o lobo Fenri e Thor lutará ao seu lado, mas não poderá ser de nenhuma ajuda a ele, pois ele terá de lutar contra a serpente de Midgar. Frey enfrentará a Surte, que é um gigante de fogo em uma batalha. O cão Garm será solto e batalhará com Tyr, o deus da guerra nórdico. Após a destruição do universo durante os eventos de Ragnarok, uma terra fértil ressurgiria do mar e seria repovoada por um casal de humanos que havia sobrevivido. Lif e Lif tirassir, Vidar e Vali, dois filhos de Odin, também sobreviveriam a Ragnarok, assim como Modi e Magni, filhos de Thor. Por fim, Baldr e Orde ressurgiriam do mundo dos mortos. Esse é basicamente o Ragnarok que a maioria conhece da mitologia nórdica contada pelos vikings. Vale lembrar, galera, que na mitologia nórdica, Loki e os deuses de Asgard possuem um vínculo de ódio bem antes de Ragnarok começar. Baldr, um dos filhos de Odin e Frigga, deusa da fertilidade, amor e união, começou a ter pesadelos. E como todo filho, ele contou o fato a sua mãe e ela repassou ao seu pai. Curioso, Odin encontrou a sacerdotisa Hel, divindade do reino dos mortos, para entender os motivos dos sonhos. Baldr teve um presságio de sua morte e ela correria pelas mãos de Odish, seu irmão cego. O pai de todos retorna para Asgard e descreve tudo para Frigga, mas omite a parte da morte pelas mãos de seu outro filho. Como uma boa mãe, ela decide contar para o reino a descoberta e ainda conjura uma bênção capaz de protegê-lo de todo o mal. Enquanto isso, Loki já está de olho nos passos da deusa. Ele se disfarça com uma velha e pergunta para Frigga qual seria a fraqueza do jovem. Logo, o azevinho, planta sagrada que abençoa todos os lares, é mencionado como o principal ponto fraco. Loki não perdeu tempo e propôs um desafio a todos e, surpreendentemente, aceitaram. Para testar a tal proteção, todos atacariam Baldr. De forma gradativa, como pediu tir, flechas, pedras e lanças eram lançadas sobre ele e nada o machucava. Loki convidou Od para participar da brincadeira e o entregou um arco e uma flecha feita de azevinho. Como esperado, ele acertou o peito do irmão em cheio. As consequências levaram à morte de Baldr e de seu irmão após sofrer retaliação dos Aesir. De alguma forma, os deuses ligaram os eventos ao Loki e ele foi punido. Ali, o seu ódio pelos familiares obviamente cresceu. O ocorrido deixou as divindades bem chateadas e, graças aos feitos de Loki, o fim de Winter, um período com três invernos sucessivos sem nenhum verão, se iniciou. E é nesse momento que o Ragnarok começa a acontecer. A Santa Mônica apostou em uma abordagem totalmente diferente de Baldr. O filho de Freyja, a bruxa da floresta, não gostava muito da proteção e isso gerou uma crise entre os dois. Chamado de Baldr no jogo, o rebelde estava a serviço de Odin e foi um adversário bem chato contra Kratos. Eu passei os últimos cem anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer, cada palavra, para você entender exatamente o que roubou de mim. Quanto às flechas de Atreus, elas são um importante elemento na narrativa da obra. Após subir a montanha e ganhar alguns exemplares de munição especial para o arco de Atreus, sua aljava acaba rompendo acidentalmente. Kratos quebra um dos acessórios e aproveita um dos fragmentos para ajeitar o equipamento de seu filho. O interessante é que o detalhe passa despercebido por causa de toda a história. Mesmo quando Freyja as tira de suas mãos, o reparo que Kratos fez em seu arco continua lá. Os artefatos são considerados perigosos pela bruxa e a dupla apenas aceita o pedido da até então aliada dos personagens. Na batalha final entre Kratos e Baldur, Atreus auxilia seu pai a lidar com o inimigo imortal. Em certo momento, o adversário acerta um golpe no jovem. No entanto, quem leva pior é o filho de Freyja. Ele acaba dando um soco no fragmento de flecha encantado e perde sua proteção. Então Kratos consegue abatê-lo. De forma indireta, Loki participa da morte dele e infelizmente, Freyja será uma das vilãs em God of War Ragnarok. Eu tô sentindo... Eu posso sentir tudo... Nós sabemos que no final dos jogos de 2018, Atreus e Kratos vão até Jhompunhai, um reino dos gigantes. Lá, descobrem a origem de Fey e também descobrem a profecia por trás de todos os eventos. O espartano revela a seu filho a intenção de sua mãe de batizá-lo de Loki e fica ainda mais claro o motivo de Baldur tê-los perseguido, pois a criança até então era o último dos Jotun sobreviventes. Então chegamos ao trailer de revelação de God of War Ragnarok. Chi, o deus da guerra nórdico e Argiboda, que na mitologia eram das esposas de Loki, aparecem na narrativa. No entanto, diferente dos contos, o suposto deus da trapaça, Loki ou Atreus como vocês preferirem, está em um grupo onde o Ragnarok não é visto com bons olhos. Ao invés de levar o caos, eles querem salvar o mundo. Aparentemente, Kratos pedirá ajuda a Chi para não deixar as coisas desandarem. A Serpente do Mundo já interagiu com Atreus e, segundo Mimir, o achou familiar. Os lobos, por outro lado, ainda não deram as caras, mas eles existem no game e aparecem nos murais. Caso a aliança entre Tyr e Kratos realmente aconteça, uma parte dos confrontos pode não parecer em God of War Ragnarok. No entanto, certos detalhes já exibidos no game entregam a possibilidade de um confronto seríssimo entre Jormungard e Thor. Personagens como Rendon, Frey, Vidar, Sur, Fenri, Nin-Hog e o próprio Odin ainda nem estrearam no título. Por outro lado, Thor, Freya e os vilões da trama serão os grandes desafios da história. O fantasma de Esparta é um elemento adicional e curioso na trama, pois Kratos é um deus da guerra grego participando do apocalipse nórdico, mas mesmo assim, ele pode ser importantíssimo para a tentativa de parar os acontecimentos que inevitavelmente ocorrerão segundo os diretores. Outro confronto silencioso acontecerá na personalidade de Atreus. De acordo com os desenvolvedores e, claro, juntando as pistas presentes nas obras, Kratos fará de tudo para proteger sua família. No entanto, o jovem Atreus busca por respostas no momento. Grande parte das divindades e os nove mundos acabam destruídos após o Ragnarok. O diretor Eric Williams indicou um grande evento para chegar à saga nórdica. Como Ragnarok chega ao título e todos os deuses acabaram mortos, nós fãs da franquia já ficamos bem curiosos. A preocupação é uma só. Kratos sobreviverá a mais uma guerra como aconteceu na Grécia? Só essa pergunta aumenta ainda mais a expectativa pela conclusão do game. E, sinceramente, nós aqui da GameX sabemos que o final de God of War nos deixou mais dúvidas do que respostas. E acredito que o maior mistério do jogo até agora seja a profecia da Faye, mãe de Atreus, com as imagens que ela gravou na parede de Jotunheim que vemos no final do jogo. A imagem mais curiosa é a que vemos Kratos caindo no colo de Atreus e, a partir daí, muitas teorias foram criadas. Há uma profecia que afirma que a rivalidade entre Kratos e Thor vai se encerrar durante o Ragnarok, período conhecido como o Crepúsculo dos Deuses segundo o mural que aparece no final do jogo. A Jormungard, que é a serpente do mundo, parece ser originada com a derrota de Kratos saindo da boca de Atreus. Aparentemente, Kratos será morto na luta contra Thor. Ao longo da jornada com Atreus no primeiro game, os dois aprendem que o deus do trovão gosta de esmagar a cabeça dos inimigos com seu martelo. Ao presenciar a morte de Kratos, tudo indica que Atreus vai ativar seus poderes especiais, transportando o espírito do pai para a serpente do mundo. Em resumo, Kratos e a serpente podem ser a mesma pessoa. Durante uma boa parte da aventura de pai e filho no primeiro game, Mimi comenta que o garoto tem uma conexão misteriosa com a cobra, conseguindo entender o que ela diz e sendo protegido pela mesma. Alguns podem até vir nos comentários e falar que a cobra está no jogo, mas outro detalhe mencionado no game é que ela viajou no tempo. Segundo Mimi, a profecia de Ragnarok afirma que a serpente e Thor irão duelar entre si. Na luta, Thor vai atingir a serpente tão forte que vai fragmentar Yggdrasil, enviando a criatura para o passado antes mesmo dela nascer. Tudo indica que a luta na verdade vai ser entre Thor e Kratos. Ao ser morto com um golpe na cabeça, Atreus dá vida a Jormungar, enviando-a para o passado com a missão de proteger tanto ele quanto seu pai. O final de God of War 2018 pareceu bastante uma despedida de Kratos, o que explica um pouco o motivo do próximo game se chamar Ragnarok e existe uma profecia na parede indicando que Kratos morrerá. O período de Ragnarok, como já disse nesse vídeo, é usado para descrever a morte dos deuses. Caso Kratos realmente morra, é óbvio que Atreus assumiu o papel de seu pai, que é o de vingança. Thor foi o responsável pela morte de toda sua família, tanto do seu pai quanto de sua mãe. Logo, é natural que o garoto queira se vingar. A teoria é a de que iremos controlar Atreus em boa parte do Ragnarok, trazendo a merecida punição aos deuses nórdicos. No primeiro game, podemos ver que Tyr, já confirmado no game, possuía uma forma de viajar entre diferentes reinos. Além disso, apareciam quatro símbolos de mitologia diferentes na parede em que mostra o deus nórdico, que são elas a mitologia japonesa, grega, nórdica e egípcia. Um possível caminho para o jogo é a de que Atreus aprenda a viajar pelos reinos, justificando mais games no futuro, ou pedindo ajuda em outras mitologias para se vingar dos deuses nórdicos. Outro caminho a ser seguido é que os reinos podem estar em guerra. Logo, Kratos e o garoto podem viajar pelas diferentes mitologias para impedir que o mundo acabe. O futuro é incerto, mas felizmente, falta bem pouco para sabermos o que vai acontecer nesse game, que promete bastante. Preparados para o God of War Ragnarok? Deixa aí nos comentários qual é a sua teoria sobre o jogo e o que você acha que pode acontecer. E deixando claro aqui, galera, que essa é uma teoria, e tem sim a chance de não acontecer, assim como todas as outras que são criadas em fóruns e comunidades espalhadas pela internet. Então relevem isso aí nos comentários, beleza? E caso não tenham gostado do vídeo, me ajudem aí com o seu gostei. Se inscrevam no canal se querem ver mais vídeos como esse e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos que saem todos os dias aqui no canal. O meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho